Fala, BigGeeks, tudo bom com vocês? Galera, estou aqui com essa caixona e acredito que dentro dela existam três smartphones. Pelo menos um deve ter, mas acredito que estejam aqui três smartphones, todos eles da Motorola. Isso porque eu comprei aí os lançamentos da empresa, o Moto G53, Moto G23 e também o Moto E13. Só ficou faltando aí o Moto G73, que ainda não foi lançado oficialmente. Ele foi anunciado, mas ainda não foi lançado. Então aqui acredito que tenham esses três aparelhos e se tiver, vou fazer o vídeo aqui do Moto G22. Se não tiver, será outro aparelho, mas você vai saber pelo título aí. E nesse vídeo nós vamos conhecer o conteúdo da caixa e também as primeiras impressões. Mas antes, só vou pedir para você deixar aquele like perto, que ajuda muito o canal a continuar crescendo. E você que ainda não é inscrito, aproveite também para se inscrever, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos e torna-se BigGeek você também. Então bora aqui abrir a caixa, conhecer o conteúdo. A caixa nem está cabendo direito aqui na câmera, mas a ideia aqui é mais a gente abrir, ver o conteúdo e aí depois eu faço um unboxing separado para cada uma das caixas. O Moto G53, inclusive, já fiz vídeo sobre ele. Então tem link aqui na descrição, vai ter card também. Então vocês já podem conferir o Moto G53, que a Motorola mandou no mesmo dia do lançamento. A Motorola mandou para poder já fazer os testes, mas eu acabei também comprando o aparelho até para poder fazer mais vídeos longos, comparativos, fazer vídeos aí depois de um ano de uso. Então aqui inclusive já está o Moto G53 lacradinho e ele vai ficar aqui de lado, porque nós vamos conhecer aqui o Moto E13 em um outro vídeo, não nesse, mas nesse aqui nós vamos conhecer o Moto G23 e esse aqui vai ser nesse vídeo mesmo. Então o Moto E13 e o Moto G53 vão para outro vídeo. Estou dando risada, porque tem alguma coisa sacudindo aqui na caixa do Moto E13. Espero que esteja tudo em ordem, mas vou abrir na frente de vocês. Então aqui está o Moto G23, essa aqui é a versão na cor azul, com 4GB de RAM e 128GB de armazenamento. O aparelho passou por um belo upgrade em relação ao Moto G22, recebendo aí o chipset Helio G85. E agora ele está com um desempenho mais semelhante ao Moto G20, que também se destacava pelo seu desempenho. Ele caiu bastante no Moto G22 e agora foi retomado aí. E olha que curioso, hein? Abrindo a caixa, notei que o Moto G23 traz capinha, algo que não está presente com o Moto G53. Está meio estranho, né? A Motorola está no período de transição, está começando a tirar os acessórios dos seus aparelhos, mas ainda tem lançamento trazendo capinha e talvez até o fone de ouvido a gente vai conferir daqui a pouquinho. Então vamos deixar o Moto G23 aqui de lado por enquanto, para a gente conferir o que mais temos aqui na caixa. Olha, a caixa é estilosa, né? Agora tem um novo grafismo aqui dentro dela e nós temos o carregador de 20 watts com a saída USB na parte de cima e temos também o cabo USB numa ponta e o USB tipo C na outra ponta. Mas assim como aconteceu com o Moto G53, já não tem fone de ouvido também, né? O Moto G23 e o Moto G53 não trazem fone de ouvido, só que o Moto G53 também não trazia a capinha. Enquanto que aqui no Moto G23 pelo menos temos a capinha. Temos aqui também a ferramenta de emoção do SIM card, os manuais e por fim, opa, e por fim mais nada na caixa. Então pelo visto só faltou mesmo fone de ouvido, mas pelo menos a capinha está presente ainda aqui no Moto G23. Aqui mostrando para vocês como fica o aparelho com a capinha. Essa aqui é a versão na cor azul, mas é um azul meio esverdeado, né? Lembra um pouquinho aí a cor verde. Vou tirar aqui a capinha para vocês poderem ver. Não acredito que eu fiquei sambando aqui com a caixa do Moto G23. E o aparelho é bonito, né? Visualmente tem uma aparência bem legal. Aqui estão também os destaques, né? Como o som estéreo com suporte ao Dolby Atmos. Outra novidade dessa geração é que agora temos também áudio estéreo. As gerações anteriores só traziam áudio mono e ainda com suporte ao Dolby Atmos. Aqui o aparelho já está ligando, então vamos dar uma olhada aqui nas conexões. Esse aparelho conta com 8,2 milímetros de espessura e o seu peso total é de 184 gramas. Está aqui mostrando a lateral. E aqui no detalhe vocês podem ver os botões de volume e também o sensor digitais, que também é o botão liga-desliga. Aqui nós temos as três câmeras traseiras. E por aqui vocês podem ver que a moldura que abriga as câmeras e até as próprias câmeras ficam um pouquinho saltadas em relação à traseira. Então temos aqui duas elevações, né? Aqui junto à moldura das câmeras. Aqui na parte inferior nós temos um dos alto-falantes, já que esse aparelho traz áudio estéreo. A porta USB tipo C e também o microfone utilizado para as ligações. Aqui na parte superior temos a entrada para fone de ouvido, o símbolo do Dolby Atmos, mostrando que ele traz o suporte ao Dolby Atmos e mais um microfone. E aqui nessa lateral nós temos a bandeja, vamos ejetá-la para a gente conferir. Eu acho que é dual sim, viu? Dual slot. Ah não, é o triple slot. Ele suporta simultaneamente dois chips mais um cartão de memória. Acho que é o Moto G53 que só traz dois slots. Aqui no Moto G23 realmente são três slots. O Moto G23 traz aqui as mesmas configurações de tela do seu antecessor, do Moto G22. Temos um display LCD IPS de 6,5 polegadas com resolução HD+, 1600x720 pixels, com proporção de 20x9 e taxa de atualização de 90 Hz. Mas como temos aqui um chipset mais potente, o uso da interface aqui está mais suave. A gente percebe que a interface ficou mais suave aqui no Moto G23, o que faz o melhor aproveitamento da sua tela com taxa de atualização de 90 Hz. Apesar da resolução HD+, temos aqui uma boa definição. Essa aqui não é uma tela extremamente brilhante, tanto que eu estou utilizando nesse momento o brilho máximo aqui. Então ela não é extremamente brilhante, mas consegue atender bem aqui as necessidades. Porém, na maior parte do tempo eu preciso deixar o brilho próximo do máximo aqui para poder ter uma boa legibilidade. Reparem que o brilho está quase no nível máximo aqui durante o uso do Moto G23. Aqui mostrando as bordas superior e laterais, elas não são extremamente finas, porém a câmera frontal de 16 megapixels fica aqui em um pequeno furo na tela. Isso aqui é um ponto positivo. E aqui mostrando a borda inferior, que está longe de ser pequena, mas pelo menos é abaixo da média, principalmente quando você compara com outros smartphones com tela LCD e PS. Então temos aqui um bom aproveitamento da área frontal nesse aparelho. Quanto à interface, o Moto G23 já vem de fábrica com Android 13. Pela primeira vez, a Motorola vai trazer uma atualização para o smartphone da família Moto G com sufixo 2. Normalmente ele não atualizava os seus smartphones da família Moto G2, mas o Moto G23 pelo menos vai receber uma atualização de Android. Não é o ideal, mas é melhor do que nada, né? Melhor ele receber pelo menos uma atualização do que receber nenhum. Então ele veio com o Android 13 e vai receber o Android 14. Aqui mostrando a gaveta de aplicativos, a tela inicial. Inclusive você pode agora personalizar a cor dos ícones para eles seguirem a paleta de cores do papel de parede. E temos aqui também a barra de notificações seguindo a interface padrão do Android. Aqui acessando as configurações da tela inicial podemos ver a barra de widgets e reparem que a rolagem está bastante rápida. E aqui mostrando para vocês também a mostarefa. Infelizmente o Moto G23 não traz o aplicativo Moto, que permite você personalizar as configurações. Mas dá para você personalizar aqui a aparência da interface indo aqui em plano de fundo, por aqui você consegue customizar algumas informações. Indo aqui nas configurações da tela inicial você também pode personalizar a interface. E quanto aos gestos você pode acessar as configurações, ir aqui em sistema, depois clicar em gestos. E por aqui você pode habilitar algumas funções, como por exemplo tirar um screenshot da tela colocando os três dedos em cima do display. Dá também para você habilitar alguma função dando dois toques no botão liga-desliga. Ele traz o atalho aqui para ligar e desligar a lanterna fazendo esse gesto. E ele também conta com gesto para você abrir o aplicativo de câmera e dá para você alternar entre câmera frontal e câmera traseira através desse gesto. Então não temos o menu Moto que reuniria todas as informações num único lugar, mas ele permite aqui personalizar várias configurações. Infelizmente eu senti falta do Moto Security, que é a pasta segura aqui dos smartphones da Motorola, que permite você guardar aplicativos com senha separado da interface aqui inicial. Então por exemplo você poderia colocar um aplicativo de banco aqui protegido através do Moto Security. Infelizmente eu não encontrei essa opção aqui no Moto G23, talvez por ser um aparelho com configurações mais simples. E aqui testando alguns aplicativos, deixou fechar os aplicativos na multitarefa e reabri-los aqui para a gente testar. Começando pelo Gmail, está aqui fazendo a abertura. O Gmail até apresentou um pouquinho de engasgos na abertura, mas logo em seguida ele passou a ter uma interface com comportamento melhor. Vamos abrir aqui também o aplicativo de mapas para a gente testar o desempenho. Aqui fazendo a rolagem da página e acessando o GPS, olha só, ele tem uma interface com uma boa resposta. Abrindo também o aplicativo do YouTube e acessando o canal aqui para a gente testar. Olha só, aqui a rolagem da página também está bastante rápida. Eventualmente ela vai apresentar aqui alguns engasgos, como no caso da Play Store, mas temos uma interface bastante responsiva. Aqui abrindo também o aplicativo de fotos, inclusive algumas fotos aqui já foram feitas com o Moto G23. E aqui abrindo também o navegador, reparem que ele também apresenta uma boa interface. Aqui voltando para a multitarefa, dá para você acessar os aplicativos em tela dividida. Aqui colocando dois apps no formato tela dividida, dá inclusive para você controlar o redimensionamento aqui dos aplicativos. Mas eu não vi aqui o modo de janela flutuante que está presente no Moto G53, mas não está aqui no Moto G23. Então temos aqui a interface padrão do Android, com algumas personalizações bacanas, como os ícones aqui seguindo a paleta de cores do papel de parede, e uma interface bastante responsiva. E em desempenho o Moto G23 melhorou muito em relação ao seu antecessor, o Moto G22. Do Helio G37 e do Moto G22 passamos aqui para o Helio G85, que é um chipset bem mais poderoso. Ele conta com oito núcleos, sendo dois deles a série de performance A75, rodando até 2 GHz, e mais seis A55 de eficiência energética, rodando até 1.8 GHz. A GPU é a Mali G52 MC2. Para você ter ideia, o Helio G37 do Moto G22 trazia oito núcleos da série A53, já bastante antiga. Então o desempenho realmente melhorou muito aqui, fora a GPU, que também traz uma performance bem melhor do que a PowerVR G8320. Então o desempenho é o grande salto aqui do Moto G23. Ele também conta com 4 GB de memória RAM e 128 GB de armazenamento. Então a princípio temos um desempenho bem legal aqui nesse aparelho. Ele também conta com uma bateria de 5.000 mAh, vocês viram no unboxing que ele traz um carregador de 10 W na caixa, poderia ser um carregador mais potente, mas em todo caso ele traz aqui o carregador de 10 W. O aparelho também traz Wi-Fi Dual Band, suportando as redes de 2.4 e 5 GHz. Conta com Bluetooth 5.1, conexão USB tipo C, traz som estéreo e só ficou devendo o mesmo NFC. Infelizmente o Moto G23 não conta com NFC. E agora vamos falar das câmeras. Temos aqui um sensor principal de 50 megapixels com abertura de 1.8, lente ultra-wide de 5 megapixels com abertura de 2.2 e uma câmera macro de 2 megapixels com abertura de 2.4. Uma configuração parecida com a do Moto G22, mas a lente ultra-wide do Moto G22 tem uma resolução maior de 8 megapixels contra os 5 megapixels aqui do Moto G23. Câmera frontal nos dois aparelhos traz 16 megapixels com abertura de 2.5 e o Moto G23 consegue filmar em até Full HD a 30 quadros por segundo. O aparelho conta com modo HDR automático para todas as lentes, conta também com recurso de câmera lenta, modo profissional para fotos, traz também o Night Vision, que é o modo noturno dos smartphones da Motorola, porém ele só funciona para a câmera principal. E ele também conta com captura dupla para fotos e para vídeos. Infelizmente só ficou devendo aí o cor em destaque, o recurso não está presente aqui, mas ele conta com modo panorama e timelapse. Aqui as configurações de câmera não mudaram muito em relação ao seu antecessor, o Moto G22, mas é um aparelho que aparentemente consegue fazer boas fotos, o HDR também me pareceu muito bom. Eu já estou deixando alguns exemplos de fotos e vídeos para vocês poderem conferir. Aqui mostrando o áudio, ele é estéreo, sai tanto por baixo quanto por cima. O áudio falando de cima parece que tem um volume alto, hein? Está bem equilibrado aqui o áudio desse aparelho. Até que para uma estreia de áudio estéreo nessa família aqui, o Moto G23 se sai muito bem. Tem um bom volume alto, a qualidade não é excelente, mas é muito boa. Gostei, viu? E aqui mostrando o display de 6,5 polegadas, uma tela LCD IPS com resolução HD Plus e taxa de atualização de 90 Hz. Ela é bem diferente aqui da tela do Moto E13, traz as bordas mais finas, câmera frontal fica em um furo na tela. Então mesmo sendo uma tela com resolução HD Plus, temos uma qualidade bem legal e ela é visivelmente superior ao display do Moto E13, que também tem o mesmo tamanho e a mesma resolução. E o sensor de tais fica aqui na lateral do aparelho, vamos testá-lo. Deixa eu ver se vai dar certo, porque minha mão está suando, hein? Está quente aqui. Mas está funcionando direitinho, ó. Deixa eu fazer mais uma vez aqui. Não é instantâneo, mas está rápido, hein? Está surpreendentemente rápido. Mas temos um bom hardware aqui no Moto G23, então eu esperava que ele fosse se comportar muito bem. Ele também conta com desbloqueio facial, deixa eu tentar usá-lo aqui. Também está muito bom, ó. Não chega a ser instantâneo, mas é muito rápido para fazer o desbloqueio e para ir para a tela inicial. Bom, galera, eu gostei bastante do que eu vi aqui no Moto G23. Ele está muito melhor do que o Moto G22 e é o verdadeiro sucessor do Moto G20, um smartphone que eu gostava bastante. Infelizmente o Moto G22 decepcionou, principalmente na questão do desempenho. O chipset Helio G37 já é um pouquinho antigo, então ele traz uma performance bastante limitada. Já aqui no Moto G23 não, o chipset Helio G85 mantém um desempenho muito bom, seja rodando a interface, os aplicativos e até mesmo nos jogos, considerando a sua faixa de preço, o aparelho está mandando muito bem. Ele conta também com 4 GB de RAM, 128 GB de armazenamento e bateria de 5.000 mAh. E também se destaca pela câmera principal de 50 megapixels. O aparelho, apesar de trazer tela com resolução HD+, isso não atrapalhou aqui a experiência de uso e temos aqui a câmera frontal e um furo na tela, o que é bem legal, além da taxa de atualização de 90 Hz. Visualmente o aparelho é muito bonito também, tem um acabamento simples em plástico, mas tem um visual bastante moderno com linhas retas também. Gostei muito da moldura aqui seguindo a cor da tampa traseira, achei que ficou bem legal. E o aparelho já vem de fábrica com Android 13, vai receber apenas uma atualização para o Android 14, mas em se tratando de um smartphone da família Moto G com sufixo 2, já está de bom tamanho, já que esse aqui é o primeiro aparelho dessa família a receber pelo menos uma atualização de Android. Então o Moto G23 vai ser atualizado para o Android 14. O único ponto que eu vou criticar nesse aparelho é o seu preço de lançamento. Ele foi lançado por R$ 1.599, e comparando o mercado de smartphones existem modelos bem melhores do que o Moto G23 custando nessa faixa de preço. Ele foi lançado por R$ 1.599 a prazo ou R$ 1.440 a vista. Mas a gente sabe que é preço de lançamento, então muito provavelmente o seu valor deve cair para a faixa dos R$ 1.200, talvez até R$ 1.100 ou próximo dos R$ 1.000, e aí nessa faixa de preço o Moto G23 pode ser uma boa opção. Bom galera, então é isso, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, não esqueçam de deixar o seu like, e você que ainda não é inscrito se inscreva, e torne-se de Geek você também. Grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!